Fala comunidade, Gustavo Ando na área, você está no Café Com Magic, hoje para a gente fazer o unboxing de mais um Commander aqui de Strixhaven, Quadrix Quântica, o nosso Commander, Quadrix, azul e verde, e nós temos aqui um Tritão Mago, na verdade de dois, o Adrix e Neve, Conjuradores Gêmeos, 2 barra 2, custam 4 manas, uma azul, uma verde e duas genéricas, com salvaguarda 2, o que é salvaguarda? Toda vez que essa criatura se tornar alvo de uma mágica ou habilidade que o oponente controla, a gente anula essa mágica, a menos que o controlador daquela mágica pague duas manas genéricas, e se uma ou mais fichas forem criadas sob seu controle, em vez disso você cria o dobro, então para um deckzinho de ficha, um deckzinho de Tritão com várias fichas, é um excelente comandante, né? Nós temos aqui também, essa ideia, né? Algumas cartinhas que vão dar essa ideia de multiplicação na mesa, na mesa, né? E também temos todo um novo jeito aqui de abrir, né? Essa caixinha nova aqui com menos plástico, vamos abrir aqui e ver o que espera esse deck. Então, sem mais delongas, vamos lá abrir esse deck. Quando a gente abre essa caixinha, nós temos aqui um protetor para as caixinhas não ficarem, para as caixas não ficarem balançando, né? Então, nada demais. Temos aqui o marcador de vida, muito bom. Temos também O deck em si E falando um pouquinho Sobre como jogar Commander, né? E um pouquinho das lendas Novas que aparecem nesse deck Então, nós temos a Adrix e a Neve, conjuradores gêmeos Nas águas ricas em Mana, das ilhas Pinzari Os gêmeos Adrix e Neve cresceram nadando em magia, literalmente Ainda na infância, eles começaram a distinguir padrões nas marés E correntes que nem mesmo os mais ilustres eruditos do seu povo eram capazes Certa vez, eles salvaram uma centena de pessoas prevendo um súbito tsunami em águas enganosamente calmas Depois disso, qualquer dúvida quanto a habilidade deles foi por água abaixo Em Strixhaven, eles recebem uma permissão especial para ensinar em dupla Combinando maestria da Mana Azul e Verde Eles vivem discutindo o mérito de diversos princípios matemáticos esotéricos Mas se houver algum aluno em perigo, ambos entram em ação Em perfeita harmonia Aí outras lendas que nós vamos ter Nós temos a DK, teórica fractal Vê o mundo como uma sequência infinita de equações interconectadas O que para ela é a coisa mais linda que possa imaginar Ela explora novos teoremas dando-lhe formas físicas E suas sofisticadas criações geométricas são sempre uma atração do campus Nós temos o Ruxa, professora paciente Por mais empolgantes que sejam as teorias novas Ruxa sabe que elas são inúteis sem uma compreensão profunda dos fundamentos Suas aulas são frequentadas por alunos de todos os níveis Ansiosos para ampliar sua própria compreensão das peças fundamentais do mundo E nós temos o Isix, fluoro fractal Teorema vivo obcecado pela infinitude Isix foi criado acidentalmente por um grupo de alunos de Quadrics Encarregados de desenvolver uma coerção infinita Ao longo de anos, alguns professores tentaram desativá-lo Mas todas as fórmulas acabaram misteriamente multiplicando por zero Isix não parece sequer notar essas supostas ameaças Absortos em seus próprios cálculos Muito bom Bacana aqui Agora vamos abrir O deck Então a gente já falou do Quadrics e Neve Certo? Isix, flor fractal Criatura fractal 4-4 Ele custa 6 manas, uma azul e uma verde, 4 genéricas Voar Na primeira vez que você criaria uma ou mais fichas durante cada um dos seus turnos Você, em vez disso, pode escolher uma criatura que não seja Isix, flor fractal E criar aquela quantidade de fichas que sejam cópias daquela criatura Muito bom E aí nós temos algumas cartinhas aí que saíram na coleção Todas as cartas aqui já são das coleções Strixhaven As cartas que não são apenas do Commander tem um símbolo aqui diferente Custido de Kodama Farakon Potial primal Nós temos os pedras de mana Alguns terrenos utilitários Visão do comandante Ao pagar 3 manas azuis de X Jogador compra X cards Mais um card adicional para cada vez que conjurou um comandante das zonas de comando Ah, bem legal Nós temos a Deca Teoria dos Fractais 5 manas Uma azul e 4 genéricas 3 barra 3 Mais difícil Toda vez que você conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou um feitiço Você cria uma ficha de fractal Verde azul X barra X E coloca X marcadores Mais um mais um nela Sendo X o valor de mana Da mágica E você pode pagar 4 Ficha de criatura alvo não pode ser bloqueada neste turno Bem legal Teste desconcertante Nós temos a Ruxa A outra professora Professora Urso Urso Druida 4 manas 4 barra 4 Toda vez que Ruxa Professor Paciente Entra no campo de batalha Ou atacar Devolva o card de criatura alvo Sem habilidade Do Sistimidade para a sua mão Todas as criaturas que você controla sem habilidades Ganham mais um mais um E você pode fazer com que as criaturas que você controla Sem habilidades Atribua o dano de combate Como se não tivessem sido bloqueadas Bem legal Para um deck aí que abusa de criaturas Vanilla Vamos aqui continuar vendo as cartas Ritos de replicação Arache O céu em pedaços Criatura Espírito 5 manas 5 barra 5 Paga X e uma verde Vira Causa X pontos de dano A criatura alvo com o voar Canalizar Você pode pagar 2 manas verdes e X Descarte Arache Causa X pontos de dano A cada criatura com o voar Bem interessante Azuri Garruc Caçador primal Vespero Vespa Rainha Vespa Rainha Vagador Turma do Falabravo Temos o Caceto Arquimago Orochi 3 manas 2 2 Paga uma azul e uma verde A criatura alvo que não Alvo não pode ser bloqueado neste turno Se aquela criatura for uma cobra Ela recebe mais 2 Mas é o final do turno Interessante E aí nós temos as outras lentes As lentes básicas As ilhas E temos a versão Do comandante principal Né Numa impressão mais grossa E mais resistente E as fichas Dupla face Fractal Peixe Cópia E besta Vormin Crack Inseto Besta Hidra Sapo Javali Caramba Elefante E Eudrazi E campeão Do raciocínio Caramba Quantas fichas Vi agora que pode ser Deitado uma travada Aqui no vídeo Mas espero que tenha Ficado bom Aqui Esse foi o deck Do Adrix E Neve Então pessoal Se vocês gostaram Deixe seu curtir Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos E se você quiser e puder Pode ajudar a gente No catarse.me Barra café com magic Gustavo Zé Ficando por aqui Até mais E falou Ficando por aqui